Viu o Jean em São Paulo, né? Lembrei do confusão nesse jogo. Inclusive, daqui uns dias, deve estar saindo uma foto aí. Não sei se já saiu ou não. Sim, existe uma foto minha com ela. Não, não, não. Ela postou, ela postou. Ela postou? Ela postou. Ela postou assim, esse menino é legal, só não é tão legal quanto sai com saudades dele. Cara, essa foto da Rose tá com 16 mil likes, tá? Essa daí com a gente? É, tem que cortar fora a cara do Jean nessa foto aqui, mano. Era pra ser um negócio de família, mano. E botar um coração. E a Rose dando um rolê com o filho e o peguete. Agora sim, agora sim. Peguete do filho, né? Pai, tem 500 likes.